Boa noite, paraquete. Boa noite. Sejam bem-vindos ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, agradeço a sua presença, te convido para se inscrever. Clica aí no inscrever, tem um sininho do lado, você clica ali para ser notificado de novos conteúdos, está subindo conteúdo novo e ser avisado. Se tem dúvida, tem alguma coisa que quer perguntar, deixa na seção de comentário que nós vamos te responder. Eu quero falar com você que está lamentando, está triste, chegou até aqui até por causa de uma situação meio complicada, meio desagradável. Vamos fazer uma consulta, vamos buscar entendimento, vamos buscar acima de tudo, melhorar a sua vida, vamos buscar que as coisas deem certo e muito certo e realmente certo, tá? A consulta é parcelada no cartão de crédito, onde você tiver dá para fazer. Nessa consulta se apresenta a situação, você tem esclarecimentos, tem orientações espirituais, um poderoso ritual, por exemplo, uma ração puxada a raça, rituais assim que definem e resolvem. Ah, é uma questão financeira? Poxa, tem limpeza espiritual, tem abertura de caminho, remover obsessões que muitas vezes são traços de energia que estão atrapalhando a sua vida andar para frente. Então você removendo isso, tudo fica muito melhor e o sucesso é promissor. Faça com fé, traga a pessoa amada que você deseja, resolva as coisas e vamos resolver da melhor maneira possível. Consulta é parcelada no cartão, vai te ajudar. Vem fazer consulta. Vamos falar do ritual de hoje? Rainha das sete encruzilhadas. Você brigou, tá mal, tá triste, a pessoa não tá mais com você. Você quer resolver isso? Vão resolver. Vão entrar na cabeça dessa pessoa, vão mudar as coisas e vão fazer uma chamada, um bilhete, uma coisa que vai entrar na cabeça dessa pessoa. Você vai morar lá dentro, ela vai mudar os pensamentos, vai vir atrás de você, vai voltar para você e as coisas vão entrar em harmonia e sintonia da melhor maneira possível. Da melhor maneira que você deseja, tendo novamente a união desse relacionamento, dessa família e tudo. Situações impossíveis podem ser sim resolvidas. Tenha fé e faça com vontade que dá certo. Vamos falar do material? Uma vela vermelha, um prato de qualquer cor, um papelzinho que vai escrever o nome da pessoa e antes de mais nada, vão dar os passos um atrás do outro de como você vai fazer. Você pega um papelzinho, escreve o nome da pessoa que você quer que simplesmente seja magiada para vir para você, que você more na cabeça dela, dentro dos pensamentos dela. Você vai dobrar uma vez, você vai pegar uma fita vermelha aqui e você vai enrolar aqui no papelzinho. Enrola no sentido, ó, tá? Nesse aqui eu vou enrolar no sentido da minha direção. Cada vez que você enrola, você pensa na pessoa, pensa que ela vai voltar para você, pensa que a cabeça dela vai estar dominada com pensamentos em função de coisas boas em relação a você e é isso que você deseja. Ao terminar aqui, você vai fazer só uma puxadinha do laço aqui, ó. Só uma, não é nada de uma cego, não. Só uma puxada. Quando você terminar de colocar isso assim, ó, fazer esse lacinho assim, pequeno, você vai dizer o seguinte, ó rainha das sete encruzilhadas, vou encaminhar você para me auxiliar e me ajudar a trazer fulano de tal. Eu quero entrar na cabeça dessa pessoa e dominar os pensamentos delas. Logo a seguir, você vai acender a vela vermelha, vamos lá? Acenda a vela vermelha, coloca isso aqui, ó, do lado aqui, não muito perto para a vela não queimar. Fica ali, ajoelha, reza, por exemplo, o Pai Nosso, conversa com a entidade, tudo bem. Enquanto a vela está acesa, você vai pegar esse papelzinho aqui, se a pessoa já esteve na sua casa, você vai sair e vai na direção que essa pessoa já, você já viu essa pessoa sair da sua casa e tomar a direção. Se ela saiu da sua casa, foi para a rua, virou para o lado direito, você vai em direção do lado direito, primeiro encruzilhado que você encontrar, você põe esse papelzinho lá e pede a rainha das sete encruzilhadas para trazer essa pessoa e para você morar na cabeça dela. Se ela virou para o lado esquerdo, é a mesma coisa, você vai naquela direção. É a direção que você lembra de ter visto a pessoa aí, você encontra a primeira encruzilhada naquela direção, tá legal? Isso tem que ser feito enquanto a vela vermelha está acesa. Aí você pode falar também, olha, a pessoa foi de cá, foi naquela direção, uma encruzilhada é muito longe. Encontre uma árvore, um jardim e coloque lá. E peça a rainha das sete encruzilhadas para você morar na cabeça dessa pessoa para mudar os pensamentos e vir na sua direção com carinho, afeto e tudo. A pessoa pode ser a mais burra e ignorante, o mais burro e estúpido, pode ser uma pessoa completamente safada, sem nenhum tipo assim. As coisas mudam e ficam na sua direção. Faça com fé. Meu nome é pai André Silva, quero te ajudar. Entre em contato, o número está aqui na tela, 5532991848802. É o nosso WhatsApp. Faça com fé e as coisas vão se realizar. Axé. O que é 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 Obrigado.